passei para dar uma olhada nessa colônia de mirim que é filha de uma colônia que já fiz a terceira divisão e a primeira divisão veio de um monte de lenha né cara ela tava já ia ser queimada já para você ver como é que são as coisas tá ela e como é que ela tá linda aqui no modelinho de caixa didática aqui eu acabei bolando aqui para usar já tô preparando os outros exemplares com vidro né um vidrinho mais fino aqui eu utilizei acetato e já utilizo ela para ir a uma escola para apresentar para crianças para adultos então é uma caixa que eu já utilizo já para trabalhos também e para informar as pessoas todo mundo chega por aqui sempre eu apresento essa caixinha aqui entendeu então assim olha como ela tá lindo olha olha que maravilha a gente vai dar esperança uma colônia como a outra só tinha 20 abelhinhas tem um resgate aqui eu vou colocar o link aqui ó tem um link aqui do de como ver essa colônia e num toco de madeira aberto tava no monte de lenha um rapaz trouxe para mim que falou tá indo para ser queimada eu peguei uma rainha com 20 abelhinhas e alguns ovinhos só mais nada e aí geraram três fora que enxamearam essa daqui é uma delas que ficou e ela é linda é muito bacana trabalha para caramba vejo em todas as flores aqui todas as três colônia de menins que tem aqui são são saudáveis estão bonitas olha a quantidade de mel que ela produziu tô aqui fechando a caixinha ali tem um histórico dela escrito do de como ela veio a origem dela aquelas coisas né que eu sempre deixo pra pra guardar a história da abelhinha né é um abraço pra vocês e vale muito a pena a gente preservar os bichinhos ela também a filhas dessas colônia já foram doadas adoei pra amigos meus aqui também são pessoas de cultivos orgânicos outros estão reflorestando áreas essa galera que é do meio aí que tá cuidando da natureza né o tentando lutando aí para fazer algo em prol das abelhas né um abraço para vocês galera é isso aí vamos em frente valeu vamos cuidar das abelhinhas mesmo vamos aí